eu posso dizer a você o seguinte se eu apertar espaço e eu vim é aqui embaixo em em system settings eu vou ter aqui information existem duas partições do batocera você vai ver no windows quando eu abrir uma é a do sistema que essa daqui ele ela tem oito gigas aproximadamente e a outra partição é a partição share que a partição é o coração do batocera podemos dizer assim tudo aquilo que precisa para rodar vai estar nesta partição aqui e pelo fato da gente já ter feito feito a instalação no dispositivo o batocera ele já expandiu o tamanho da partição share eu não tive problema nenhum atualmente mas nas antigas era bem chato fazer expansão tanto que você tá vendo aqui que já tá com 100 quase 108 gigas aproximadamente completamente utilizável na partição share o máximo que nós precisamos fazer agora se você quiser que este que essa partição seja acessível no Windows Windows você vai fazer o seguinte aqui mesmo eu vou voltar vou apertar espaço ou start do teclado vem aqui em system settings lá em cima bota para cima e vem aqui nessa última opção aperta enter aí desce aqui para formatar um disco você aperta aqui e nessa opção interna você deixa mantido você vai mudar o sistema de arquivos para ex fat porque o ex fat ele é reconhecido pelo Windows e assim vai facilitar a sua vida quando você quiser instalar se você quiser passar as coisas vai ficar visual no Windows aí você aperta aqui em formato final e é isso ele vai pedir para você reiniciar o batocera aí aqui em kit vou vir aqui em restart system e é isso e beleza beleza aí formatação foi feita só apertar espaço for lá em aqui em formation se eu descer aqui é para ele mostrar ex fat se tá em ex fat tá beleza essa partição já está acessível no Windows e aí esse vídeo ele foi um corte do guia completo do batocera eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também nos casos para você dar uma olhada e o mais legal de tudo é que eu tô deixando para você um batocera pronto o link vai estar na descrição que esse batocera já vai completar com ruim são mais de 40 consoles incluso e também tudo configurado para você mas se você quiser economizar tempo eu vou tá deixando o game spec up lá você vai ter peck de ruim e links de tudo aquilo que você precisa de antemão tamo junto valeu